Máru, bom dia, bommenu o iente nan, contém tu kubos nanta sintoniza nos Awe Atrubi, prome kuh nos kominçar, nos lo elevá nos bosnrande a dorashon pa mido de un kanticah. Pa fé den che lu ta mira, e gloria dinos dios, Para a fé nossa luta salva, para o infinito amor. Amém. 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 Ele me manda avançar sobre a superfície da terra, o rei e o profeta acontra outro cara a cara. Aunque Acap tem de ódio na sua alma, torna a presença de Elias e parece uma pessoa perturbada, sem força. De sua primeira palavra, turuantá-guantá, ela avisa, está abomeç? A boca está em que Israel tem problema? Inconscientemente, ela revela o sentimento no mais profundo de seu coração. Acap tem de ódio no meio da palavra de Deus e Xelunam habira de forma branca. Mas tudo é a culpa da culpa do profeta para o juicio pisar com o que vai afetar a terra. Elias vai parar diante de Acap, consciente que ele vai inocente. Também sei que não há assim nenhum intento para desculpar seu mês ou para elogiar o rei. Tampouco, eu não há busca para evitar errar de o rei, do que o anúncio da boa notícia que é a cura da cerca de Acap. E não estava a culpa de desculpar para nada. Indigna e zelosa para o honor de Deus, ela retorna a insinuação de Acap, declarando, sem medo, de um rei que está suplicando e picar de sua terra atrecer a calamidade terrível aqui em Israel. A ave tem necessidade de o bosque repreender fortemente, para sombra picar na grave a separar o povo fora de Deus. O sermão suave, que o homem viaja até se predicar, não está sem nenhuma impressão duradoura. O trompeto não está dando um sonido bom clá. E a gente não está cortada no coração do que é a palavra de Deus com o bom clá esquerdo. Deus te chama a gente de maneira Elias, Natan e Juan Bautista. Deus te envia seu mensagem com lealdade, sem importar as consequências. Deus te envia a verdade com coragem, mas o que é requerido para sacrificar tudo o que tem? Queridos ouvintes, obrigado por nos ouvir. Passe um feliz dia e até amanhã com Deus.